Quer investir no exterior? Invista nos Estados Unidos com taxa zero de corretagem. Nos últimos meses, a maior corretora de Bitcoin e criptomoedas do mundo, a Binance, tem sofrido aí algumas pressões regulatórias. Ou seja, alguns governos estão pressionando essa corretora dizendo que ela não tem autorização para oferecer os seus produtos. Será que é o fim da Binance? Epa, meninas, chanel! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E muito obrigado a todos vocês que deixaram o like no vídeo, deixaram o comentário e estão aí contribuindo com o crescimento desse canal. Esse daqui é o nosso primeiro vídeo com a placa na parede, olha só que legal. O bicho tá lá, cara. Esperei tanto tempo pra isso. Quem quiser ver aí o vídeo sobre a abertura da placa, ó, é esse videozinho que vai estar aqui em cima. Então tá, galera. A Binance, pra quem não conhece, é a maior corretora atualmente do mundo. Ela surgiu em 2017 na China. Foi fundada aí por Changpeng Zhao, que é conhecido como CZ. O nosso mercado de criptomoedas já teve aí várias que estiveram no topo. Eu me lembro que quando eu entrei nesse mercado, a maior corretora era Poloniex. Até o nosso canal, quando começou, o conteúdo era bem focado em Poloniex. Nós tínhamos vários tutoriais da Poloniex aqui. E daí depois veio a Bitrex, que passou a Poloniex. Então, teve várias corretoras que ficavam aí no topo. Uma subindo, descendo. Mas a Binance é a que tá se mantendo por mais tempo no topo. Como a principal corretora do mundo. Que negocia a maior quantidade de Bitcoins e outras criptomoedas. E o que que está acontecendo, gente? Recentemente, alguns países aí têm colocado algumas regras, algumas burocracias. E trazendo alguns impedimentos pra que essa corretora possa atuar. No ano passado, nós vimos até que teve um episódio aqui no Brasil. Com uma associação de corretoras do... Que tem aí várias corretoras associadas e tal. O pessoal tava pressionando, querendo que as autoridades tomassem alguma providência com relação a Binance estar atuando no nosso país. E oferecendo produtos que vão contra a CVM. Que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil. Esse lance de CVM é uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. Sei lá, acho que como qualquer coisa que venha do governo. Mas deixa pra lá. Não vamos falar sobre isso. O assunto não é aqui CVM. Então agora, nesse mês de julho, o cerco começou a se fechar. O Reino Unido lá se manifestou proibindo a Binance de atuar. Teve também a pressão da Alemanha, tem o Japão, até a Tailândia. Tailândia não dá nem se fala. Tailândia é uma coisa bem complicada. Eu me lembro de um episódio na Tailândia, onde um casal decidiu construir uma casa no mar pra tentar fugir desse lance aí do controle estatal. E simplesmente eles tiveram, sabe o que? Ameaça de morte. Ameaça de morte. Os caras foram lá e desconstruíram o negócio todo. Até tem aí grandes projetos de cidades flutuantes. Um verdadeiro ancapistão. Agora se na prática isso vai funcionar, não sei. Mas é uma coisa bem interessante, né? Cidades flutuantes, onde tem uma governança, sei lá, descentralizada. Uma moeda própria. Mas enfim, a Tailândia é um lugar meio complicado com essas coisas aí. E com todo esse bafafá em cima da Binance, eles decidiram interromper a negociação de ações tokenizadas. Tem outras corretoras, como por exemplo a FTX, que começaram com esse lance de ações tokenizadas. Até nesse vídeo aqui, ó, nós falamos sobre o que é uma ação tokenizada. A grosso modo é você pegar uma ação do mercado tradicional, colocar dentro de uma corretora de criptomoeda e negociar. Ela vai acompanhando a cotação do mercado original, mas só que é tokenizada. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que uma pessoa, ao invés dela, precisar comprar uma ação inteira, né, no mercado tradicional, com uma ação tokenizada, ela poderia comprar frações dessas ações. E eu acredito que a diversificação é sim uma coisa muito interessante. Ter o patrimônio em criptomoeda, ter o patrimônio em ações, ter em bens, como imóveis, essas outras coisas aí, empresas e outros tipos de investimento. Isso é o que eu faço. Tem pessoas que acreditam que todo o meu patrimônio está em criptomoedas. Não! Não tenho todo o meu patrimônio em criptomoedas. Eu diversifico em várias outras criptomoedas, invisto no meu negócio, tenho imóveis, é, várias outras coisas. E tô pensando também em entrar no mercado tradicional pra dar mais uma variada. E sobre esse lance de negociar ações do mercado tradicional com facilidade, já que agora não dá pra negociar as ações tokenizadas lá na Binance, tem um aplicativo muito interessante que é a PESFOLIO. Agora é o nosso novo parceiro do canal. Na PESFOLIO você consegue fazer depósitos aqui, ó, pra iniciar suas negociações de ações americanas, é, até com criptomoedas, ó, carteira cripto. Você tem aqui a opção de TED, tem a opção de PIX, e tem também algumas criptomoedas como o Oneint, a AVE, ó, BAT, e tem algumas criptomoedas aqui pra você, pra você conseguir realizar depósito em criptomoedas e negociar ações americanas do mercado tradicional. Eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês mais pra frente um tutorial completo sobre esse serviço da PESFOLIO. Então tá, galera, o que que pode acontecer com a Binance em uma situação de pressão intensa como essa que está acontecendo? Uma... Eu sempre falo aqui nesse canal, o mercado de criptomoedas pode caminhar pra um rumo a uma descentralização total. Duas! O mercado de criptomoedas pode caminhar pra uma centralização total, sei lá, controle estatal em cima de dadas criptomoedas. E hoje, dia 27 de julho, a Binance anunciou uma novidade, que eles querem ser uma instituição financeira mundial. Pelo que eu entendi aqui, eles estão querendo ser uma empresa regulada, que é andar nas regras de cada um dos países aí. Então, o Changpeng Zhao anunciou hoje que ele quer organizar o atendimento dos seus clientes a nível mundial. E que, inclusive, ele está aberto a mudar o seu modelo de negócio, o modelo de negócio que ele vinha fazendo, de acordo com a regulação dos caras. Mas, meu, não sei o que vai acontecer com a Binance. Sendo bem sincero com vocês, ou vai crescer, continuar crescendo, vai ser regulada mesmo, ou... Eu não sei, cara. O futuro das criptomoedas acaba ficando cada vez mais incerto com isso. Mas uma coisa é certa. Atualmente, nós temos tecnologia suficiente pra negociar criptomoedas de forma descentralizada. Eu não sei se essa regulação, se uma regulação total ceder tanto assim pros governos vai ser uma coisa positiva pra Binance. Eu gosto muito da corretora da Binance, embora a Binance não seja parceiro do nosso canal. Nós temos aqui outros parceiros no nosso canal. A Binance não é nossa parceira. Mas eu tô, mesmo assim, eu tô trazendo essa notícia. Porque isso que tá acontecendo com a Binance, Provavelmente pode acontecer com outras corretoras do mercado. Ou sei lá, se vier mais pra frente, acontecer de uma nova corretora surgir no mercado e tomar o lugar da Binance, ser a top 1 do mercado. Ela também vai sofrer essas pressões. E pra quem acredita que o futuro do nosso dinheiro é a criptomoeda, é um dinheiro descentralizado, porque o governo aparentemente não sabe o que fazer com o nosso dinheiro. Nós vemos exemplos aí da Venezuela. Cara, o que é aquilo? O que é aquilo? Países como Venezuela, Zimbabue, e outros países que estão sofrendo absurdamente com uma hiperinflação. Parece que os caras estão brincando com as vidas das pessoas. Será que isso, até que ponto isso é saudável? Confiar que um governo vai saber o que fazer com o nosso dinheiro. Olha o fundão eleitoral. O que é isso? Cara, você quer fazer política? Faça o que você quiser, mas não com o meu dinheiro. Então se você quer gastar com panfleto, cabo eleitoral, quer fazer propaganda, carro de som, passeata, faça com o seu dinheiro e não com o meu. Não com o dinheiro da população. Então era isso, galera. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer com a Binance nessa questão de regulação. Ah, e pra finalizar esse vídeo, eu queria convidar você a assistir aqui a um desses dois vídeos, principalmente se você tem dúvidas a respeito das redes, dessa confusão que é um monte de rede paralela. Tem Bitcoin paralelo, BEP20, Bitcoin Arq20 e outras criptomoedas também. Se você tem essa dúvida, tem dois vídeos bacanas pra você assistir. Vamos lá, segue maratonando e assiste essa bodega aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho